O deputado Rafael Gouveia gravou com a nossa equipe e falou sobre um projeto de lei de autoria dele que beneficia as florestas, mais expressivamente a silvicultura, que é o aproveitamento, exploração e manutenção racional das florestas plantadas. Vamos ver. Gente querida do estado de Goiás, estou aqui para falar de um projeto importantíssimo que apresentamos aqui na Assembleia Legislativa, que trata sobre as diretrizes do plano de desenvolvimento de florestas plantadas no estado de Goiás. Nosso estado tem um potencial gigantesco para podermos avançar nesta área, podendo gerar mais emprego, podendo avançar na economia, assim como aconteceu no estado vizinho, Mato Grosso, que quando implantou essa política pública de desenvolvimento das florestas plantadas, pôde ver o seu PIB crescendo e avançando. Esperamos muito que tenhamos êxito na aprovação desse projeto, e que essas políticas possam realmente serem executadas e a economia, através das florestas plantadas, possam realmente avançar no nosso estado. Por isso, continue acompanhando o nosso trabalho, porque aqui tem muito trabalho pelo estado de Goiás.